Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma esferográfica, no fundo, uma caneta tática desta vez. Mais um artigo da Boker Plus, a nossa queridinha Boker. E desta vez é o MPP Black, é o nome da esferográfica. Ainda tentei descobrir o que significava MPP, mas não encontrei. Mas também não é muito relevante. Cá está. A caixinha, engraçada, não tem... é um bocado solta, não bem muito apertada. Por isso, este puxador aqui não faz assim tanto sentido quanto isso. Podia ter um plásticozinho aqui a prender, mas pronto. Portanto, vamos abrir, então, para ver o que temos. Não é nada do outro mundo, é apenas a esferográfica. Vem aqui com o esferobit, por acaso, à medida para a meter. Está interessante, por acaso. E temos aqui, portanto, a esferográfica, que digo desde já que é enorme. Esta esferográfica é grande. Está ali o símbolo da Boker. Gosto muito do emblema da Boker, por acaso. Eu gosto muito de emblemas em geral. Ora, e esta esferográfica pode ser usada para quebrar vidros de carros. Já está aqui, podem ver, através... Vou afastar isto para não estar a estragar aqui o foco. Estão a ver? Pode ser usada para quebrar vidros de carros, para sairmos em caso de emergência ou para resgatar alguém preso num carro, por exemplo. Pode ser usada para técnicas de Kubotan. Como reparam aqui, parece um Kubotan. Por causa disto aqui, tem para as nossas ondas dos dedos. Tem isto aqui para agarrarmos bem, com conforto. Eu não conheço muito bem técnicas de Kubotan, mas, por exemplo, pode ser usada. Tem aqui uma pega bastante agradável para ficar aqui nos dedos, para podermos dar o murro e os dedos não virem para trás, porque normalmente vão para trás por natureza. Com a esferográfica já não. Depois, assim para atacar, ou aqui é esta parte. Enfim, tem várias formas de ser usada. Deixa eu ver a nível de equilíbrio se está porreira ou não está porreira para isto. Eu gosto muito de fazer isto com as esferográficas, mas esta... Ups! Esta não dá. Tem muito peso aqui em cima. Esta tem muito peso aqui em cima mesmo. Tinha que ser algo assim. Tenho que agarrar mais acima para o fazer. Porque o peso está muito desequilibrado. Ora, esta esferográfica é de rosca. Temos que desenroscar para usar. Tenho aqui este prendedor que eu não vou tirar porque eu não a vou usar. Não vou andar com ela por enquanto, pelo menos. E por isso não vou tirar isto. Mas as recargas... Já agora. Isto aqui é a tampinha. Que pode ser usada em separado. Até uma em cada mão, por exemplo. Se atirarmos, se repararem, continua aqui a ser muito confortável para agarrar. E para as tais técnicas de cubotã que eu não conheço muito bem. Mas, olha, olha só. Ela tem rosca aqui. E prende o que é porreiro. E esta rosca da recarga desenrosca ao contrário. Ou seja, ela desenrosca assim. Normalmente desenroscam para este lado. Esta desenrosca ao contrário. Porquê? Que é para quando estarmos a enroscar esta e a desenroscar, não estarmos aqui a correr o risco de, ao desenroscar esta, desenroscarmos esta também. Se isto estiver muito apertado, se fizermos força para aquele lado, para desapertar, esta aqui está a fazer força para apertar. E como está a fazer força para apertar, não desaperta, naturalmente. Por isso, sei ao contrário o que é muito interessante. E é compatível com as recargas Fisher Space Pen PR4. Que me parece as recargas que usa a Parker. A esferográfica Parker que eu tenho, acho que usa recargas destas. Por acaso, não tenho certeza. E parece-me que sim. Parece-me que usa a mesma recarga. Se usar a mesma recarga, eu vou testar. Vai aparecer aqui no ecrã a dizer. Isto aqui, realmente, está bastante bem pensado neste aspecto. A rosca ser ao contrário. Que assim, isto havia de ser um movimento de desapertar e está a apertar para segurar bem a esferográfica. Não há muito mais a dizer sobre ela. Tenho um comprimento de 15 cm. É super comprida, na minha opinião. Para isto, quase que mais vale ter uma Open Glow. Por exemplo, do All Light. Que ao menos sempre tem lanterna, laser, etc. Ou que botar, não sei até que ponto, é útil. Isto aqui, por acaso, é útil. Isto aqui, por acaso, é útil. É uma coisa que convém ter sempre à mão. Faz sempre... E eu nunca precisei. É verdade. Eu nunca precisei. Mas faz jeito ter à mão. Nunca se sabe. O diâmetro é 1,39 cm. O diâmetro não está muito mal. Acho que aqui está um bocado grosso demais. Mas não está muito horrível. E dá para meter aqui. Conseguimos escrever na mesma aqui. É muito confortável. De facto, isto aqui torna bastante confortável. Aliás, o meu dedo encaixa muito bem aqui. Por isso, sinto-me confortável com ela. Só que o tamanho, claro, para mim é um bocadinho um don't know. E o peso é 39 gramas. Para uma esferográfica, 39 gramas, acho excessivo. Aliás, uma Ventes Made Legout é mais ou menos o mesmo peso. Pouco mais. E pronto. Foi esta a esferográfica. Se gostaram de ir, não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham deste tipo de esferográficas. Não acham que é uma coisa grande demais. Já agora, a Arquifel, aqui para comparação. Como podem ver, isto é enorme. Digam o que é que vocês acham. Eu não vou estar a amassar mais o vídeo aqui, encher de coisas que não interessam, se calhar, assim, muito sobre a esferográfica. Acho que está praticamente tudo dito. É uma esferográfica interessante, sem dúvida. Tem várias cores. E, por isso, podem escolher várias cores. Esta aqui... Acho que esta em alumínio. Mas, eu acho que eles têm em cobre também. E em latão, etc. Titânio. Acho que também há dessas. Acho que também há dessas. Eles, por acaso... A boca, por acaso, tem muita esferográfica, assim, a fugir para o tático. Muito interessante mesmo. E pronto. Foi isto. Obrigado por terem assistido. E... Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.